Muito bem, estamos aqui para mais uma reportagem aqui no nosso canal, agradeço pela sua companhia. Vamos deixar uma informação aqui na área policial, lá do sertão da Paraíba. A informação é que a operação cumpre mandatos e prende dois despeitos de roubar gado no sertão da Paraíba. A informação às polícias civil e militar da Paraíba, deflagrada na madrugada desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, no município de Uiraúna, no sertão da Paraíba. Uma operação para cumprir mandatos contra suspeitos de roubar gado na região. Os dois alvos principais foram presos na operação Ladrão de Gado 3, que cumpriu sete mandatos de busca e apreensão e outros dois de prisão. O delegado seccional, Ilham Milton Simplicio, explicou que a ação foi exitosa e tinha por objetivo coibir o roubo de gado na região do sertão da Paraíba. Portanto, foi essa a principal informação na área policial. Outras notícias, outras informações, você pode conferir no canal Jornalista Ralf José no YouTube e também pode se manter muito bem informado através do meu Instagram, o underline Ralf José e também na página Jornal Eletrônico no Facebook. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.